Gente, vocês não vão acreditar, eu encontrei o jogo que eu tanto queria com 20% de desconto. Mas como é que eu vou calcular 20% de desconto? Então não deixe de assistir a aula da Giz, que eu vou explicar porcentagem. Vamos lá? Então sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. Aproveita para se inscrever no canal, caso ainda você não seja inscrito. E deixa um joinha aí para a Giz, combinado? Então gente, eu estava passeando lá no shopping e eu vi o jogo que eu queria com 20% de desconto. Só que o jogo que eu queria, ele custava 300 reais. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular quanto é 20% de 300 reais, para eu saber quanto de desconto que vai ter no jogo. E aí, você consegue me ajudar? Como que eu tenho que fazer? Para você que assistiu a aula que eu expliquei frações e porcentagem, né, você percebeu então que toda representação de uma porcentagem, ela é possível de ser escrita na forma de uma fração com o denominador 100. Não viu lá a aula da Giz? Não viu? Então volta lá assistir essa aula, tá bom? Só que agora, gente, eu tenho essa representação de 20%. Como é que eu vou escrever isso aqui na forma de uma fração? Então 20% é a mesma coisa que eu escrever 20 dividido em 100 partes. Não é isso daqui? Porque porcentagem é um total dividido em 100. Dividido em 100. E eu peguei 20, ó. Então essas duas representações, elas estão se referindo à mesma coisa, tá bom? Porcentagem. Agora, gente, então, ao invés de escrever assim, eu vou escrever utilizando uma fração. Porque é mais fácil da gente calcular, tá bom? Então vai ser 20% de 300. 300 reais. Então vou pôr 300 aqui. Então como que você deve efetuar esse cálculo? A primeira coisa a se fazer, gente, é pegar aqui, ó. Pega o 300 reais, que é o total, que é o preço total do jogo, e divide em 100 partes, né? Porque porcentagem tá relacionada na divisão de 100 partes. Então você vai pegar 300 reais e você vai dividir em 100 partes, ó. Vou fazer a conta aqui pra você não esquecer. Como é que eu fiz, tá? Ó. 300 reais dividido em 100 partes. Vai ser, então, 3, tá? Então quer dizer o quê? Que eu peguei 300 reais, dividi em 100 partes, cada parte deu 3, então. Só que agora, quantas partes eu vou pegar? É só uma parte? Não, aí eu não peguei 20. Eu tenho 20 aqui. Então eu tenho que pegar esse 3 e tenho que fazer esse 3 multiplicado por 20. Porque eu tô trabalhando com 20%, com 20 partes. Então aqui vai ser 0 e vai ser 6. Mas eu já encontrei a resposta, então. Quer dizer que 20% de 300 é a mesma coisa que 60? É isso mesmo, gente. Se eu calcular, então, 20% de 300, nós vamos encontrar 60, tá? Então nós podemos escrever essa representação aqui, ó. 20% de 300 é igual a 60, tá? Isso, então, o quê? O que é esse 60? É o desconto do jogo. Ó, que maravilha! 60 reais de desconto? Então, se o meu jogo custava 300 reais, eu vou descontar 60. Quanto que eu vou pagar no jogo? 240. Muito bem, gente! Só pra gente simbolizar, então, onde que eu posso utilizar porcentagem. Tá vendo como é real esse negócio, hein? Não é mentira, não. Não tô inventando. Realmente eu comprei esse jogo com tudo isso aqui de desconto, certo? Gente, agora vocês vão ter que me ajudar, hein? Porque eu coleciono cards do Pokémon, certo? E eu tava fazendo as contas, eu vi que eu tenho 200 cards no total. Só que desses 200 cards, 12% deles são repetidos. E aí, como que eu vou descobrir agora qual é o total, então, de cards repetidos na minha coleção? Vamos ajudar, Giz? Então, você já sabe que essa representação aqui de 12%, ela também pode ser escrita na forma de uma fração decimal, que vai ficar 12 dividido em 100, que é 12 centésimos. Não é isso? Aí, eu vou calcular, então, de 200. Gente, eu tô fazendo aqui o jeito, acho que é o mais simples possível, tá bom? Agora, caso você tenha alguma outra habilidade, saiba fazer de outro jeito também. Pode compartilhar aqui no comentário com a Giz, como é que você calcula porcentagem também, tá bom? Porque eu procurei aqui o jeito mais simples pra você entender, certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho que pegar, então, o meu total de cards, que é 200. E eu vou dividir esse total em 100 grupos, em 100 partes, tá? Então, nós vamos dividir 200, que é o total de cards que eu tenho, por 100, né? Então, quer dizer o quê? Que dividido 200 por 100, vai ser 2, né? Vai ser 2 aqui, com o resto 0, ok? Então, quer dizer o quê? Que eu peguei 200 e dividi em 100 grupos, quer dizer que cada grupinho meu, cada grupinho, vamos fazer de conta? Que eu dividi lá em 100 grupinhos, ó, vou representar alguns só aqui, ó. Cada grupinho meu tem 2 cards, ó. Cada grupinho, porque é o resultado da divisão. Só que agora eu preciso pegar, então, quantas partes? Eu preciso pegar 12 partes, ou seja, eu preciso pegar 12 grupinhos desse. Então, qual conta que eu faço agora pra pegar 12 grupinhos desse? É só pegar 12 e fazer 12 vezes 2. Ou fazer 12 vezes 2, ou fazer 2 vezes 12, que vai dar na mesma, né? É a comutativa, essa operação. Então, e fazendo aqui, ó, deixa eu apagar, né? 12 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. São 24. Então, quer dizer, gente, que quando eu calculo 12%, que pode ser representado nessa forma de fração, de 200, o que que eu vou obter, então? 12% de 200 é igual a 24. E logo, 24 são o quê? É o total de figurinhas que eu tenho repetidas. Não é figurinha? É cards, né, gente? Então, eu quero dizer que da minha coleção de 224 figurinhas, é cards. Toda hora a gente fala figurinha, né? Porque os 24 cards aqui são repetidos, que daí eu posso arrumar alguém pra trocar. Não é mesmo, gente? Vamos fazer mais exemplos agora? Vamos lá? Agora, nós vamos calcular o seguinte, ó. Veja aqui comigo. Eu tenho lá uma distância de 380 quilômetros numa cidade que eu vou, tá? Só que eu não vou de carro, eu vou de bicicleta. Isso mesmo, vou de bicicleta, vou gastar bastante dia, né? Só que tem uma regra pra eu ir de bicicleta. Eu tenho que percorrer somente 15% a cada dia. Então, vamos ajudar a Giz calcular agora? Quanto é, então, 15% de 380 quilômetros? Vamos ajudar a Giz? Como que eu tenho que começar, então? Você já tá acostumado a fazer cálculo de porcentagem, né? Aquele 15%, então, eu vou representar que é 15%, né? Numa fração, que é 15 centésimos. Então, eu vou calcular 15 centésimos de 380, ok? Então, fazendo aqui, de jeito que a estratégia, eu pego 380 e divido por 100, não é? Então, se eu pegar, ó, 380 e eu vou dividir por 100, por 100 partes, né? 100 grupos aqui, vai ser 3, 3 vezes 100 dá 300, sobra 80. Daí, eu transformo, então, aqui, coloco um zero, aí vai ficar 8. Vai sobrar resto zero. Tá? Fazendo a divisão completinha pra você ver. Aí, o que eu percebi? Então, pegando 380 dividido em 100 grupos, quer dizer o quê? Que em cada grupo meu, eu vou ter 3,8 quilômetros. Em cada grupo. Lembra que eu fiz aquela hora? Quadradinho? Que em cada grupinho meu, eu vou ter 3,8 quilômetros. Só que quantos grupos eu tenho que pegar agora? Eu tenho que pegar 15 grupos. Então, eu vou ter que pegar o 3,8 e multiplicar por 15, né? Ou 15 vezes 3,8, a ordem que você pega, não importa. Então, eu vou fazer, ó, 15 vezes 3,8, ó. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5, 8 vezes 1, 8, com 4, são 12. Aí, vai ser 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. Aí, eu vou adicionar. Vai dar 570, é isso? Lembra da multiplicação com números decimais, ó. Aqui tem uma casa decimal, aqui também tem que ter uma casa decimal. Logo, eu coloco a vírgula aqui. E 57,0 é a mesma coisa que 57. Então, quer dizer que 15 centésimos, ou 15% de 380, é igual a 57, como eu estou falando de quilômetros, 57 quilômetros. Então, quer dizer que para eu chegar lá de bicicleta, vai demorar, né? Eu tenho que só andar 57 quilômetros por dia. Bastante, né, gente? 57 por dia, né? Mas a gente anda, né, de bicicleta. Eu adoro andar de bicicleta. Ok? Então, esse é o jeito. Agora, eu vou aproveitar e falar de um outro jeito que também você pode fazer os cálculos com porcentagem, tá bom? Porque agora você entendeu aqui o conceito, né, do que é, por que eu divido por 100, para formar os grupos, e depois eu multiplico pelo tanto que eu tenho aqui. Você poderia ter feito assim também, gente, essa conta, ó. Você pegaria o 15%, que é a representação de 15 centésimos na fração, né, de 380. Aí, o que você iria fazer, então? Você iria multiplicar o 15 pelo 380. Então, a gente faria 380. Vou marcar que é vezes, ó. Porque a palavrinha D na matemática, ela está simbolizando vezes, tá bom? Multiplicação. Multiplico por 15. Aí, aqui eu vou ter 0, 8 vezes 5, 40. 5 vezes 3 são 15, 19. Aí, coloco o 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 3, 3. E somando isso daqui, dá 17, vai 1, 3, 4, 5. Dá 5.700. Então, multiplicando 15 por 380, deu 5.700. E depois, eu pego e divido por 100, que é esse total que está aqui, ó. E 5.700 dividido por 100, eu posso simplificar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui para facilitar a nossa conta. Vai ficar os mesmos 57. Olha que rápido que é fazer por aqui, gente. Mas você deve estar falando, Giz, por que você não falou isso antes, que podia fazer desse jeito? Porque eu queria explicar para você o conceito aqui da divisão por 100. Ok? Então, agora, a partir de agora, você tem a opção. Você pode escolher fazer desse jeito aqui, primeiro, de dividir em 100 grupos, ou você já faz direto. Você multiplica e depois divide em 100. Tá bom? Você escolhe o jeito que você entendeu melhor. Certo, gente? E aí, aproveita para se inscrever no canal da Giz, tá? De deixar o seu joinha aí para a Giz também, que é muito importante para ajudar a Giz. Certo? E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!